Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje como podem ver pelo título, venho-vos mostrar as coisinhas que eu adquiri da Zafu a Zafu contactou-me e deu-me um certo valor para eu fazer compras no site e em troca eu tinha que fazer um vídeo a falar-vos sobre toda a experiência sobre o que é que eu achei das peças antes de vos mostrar as pecinhas, eu só quero dizer-vos que eu no dia em que fiz a encomenda devo ter tido assim um desvaneio devo-me ter achado a pessoa mais guarda-a-face da terra e então em vez de adquirir as coisinhas no meu tamanho eu exagerei, exagerei muito e há uma peça que eu exagerei assim em larga escala e portanto eu ainda não trouxe o vídeo para o canal também por causa disso porque as três peças que eu tive, tive que ir à costureira com elas uma delas eu praticamente fiz tudo em casa, só precisei de cozer o resto na costureira mas as outras duas acreditem que deu pano para mangas vou começar por vos mostrar a peça mais pequenininha de todas e peço-vos desculpa mas eu esta não vou pôr o vídeo como é que me acentou no corpo porque eu não me sinto bem com isso nas outras vou tentar pôr o vídeo e pôr a imagem do site para vocês compararem e então eu adquiri este fato de banho ele é assim, ok? ele vai ficar assim ele é bastante decotadito porque vocês aqui estão a ver as costas portanto ele vai até aqui e ele é aqui franzido na parte da barriga, tem aqui isto aqui parece só um bocado de tecido mas ele fica assim, franzido e ele é extremamente cavado extremamente cavado estão a ver o quão cavado isto vai ser no corpo? eu não tinha noção disso mas ele vai ser muito cavado então neste fato de banho, o que é que acontece? como eu pedi um número acima do meu eu tive que cortar tecido e tive que cortar a alça porque a alça estava-me enorme, não sustentava o peito e então eu cortei e cozi assim porque é que eu deixei este bocadinho de fora? porque se eventualmente engordar ou algo do género e precisar calça seja um bocadinho maior eu descozo e volto a cozer e como isto fica para dentro das costas não se vê e portanto eu fiz isso e também alterei as copas as copas que vinham eram assim um bocado esquisitas eram muito duras, eram pouco maleáveis e saiam muito do sítio então eu tinha umas copas antigas de um biquíni qualquer porque eu guardo sempre porque eu já sei como é que eu sou com biquíni são super esquisitas então fiz um pequeno golpe na rede pus esta que gosto mais, é redondinha cozi e ela assim nunca sai e tapa o que tem que tapar no sítio certo portanto também adaptei esta parte não o cheguei a usar este ano porque como demorei um bocado de tempo a arranjá-lo não tive oportunidade é um fato de banho sem dúvida para arriscar não sei até que ponto é que vou conseguir usá-lo de todo mas eu acho que os acabamentos dele estão muito bem feitos apesar de eu ter que o alterar a culpa não foi da marca mas foi minha eu é que pedi um tamanho acima e esta parte do tecido vocês olham e acham que não está aqui a fazer nada parece só uma barra mas depois do vestido ela faz assim parece... ela encolhe-se, sabem? e dá um efeito que disfarça muito bem a nossa barriguita e eu acho que ele é extremamente sensual porque ele é cavado ele é decotado ele é vermelho eu acho que é aquele fato bem que toda mulher deveria ter mas vamos ver se eu até o próximo verão ganho aquela garra para usar porque ele é muito giro e recomendo muito porque ele está muito mas muito bem confeccionado a próxima peça a mostrar-vos eu não vou conseguir mostrar aqui no ângulo da câmera por isso é que eu vou ter mesmo que recorrer ao vídeo eu comprei em vestido eu era para ter tido um casamento em outubro no final de outubro e portanto na altura pensei acho que vou encomendar um vestido para poder levar ao casamento eu tinha ali uma outra opção mas achei que já ficava com um vestido é um vestido que se eu quiser usar no dia a dia numa ocasião mais especial também dá mas também teve que ser apertado porque lá está a Ana Isabel Pia está tola além de que o decotador é enorme portanto eu comprei um vestidinho ele é assim no peito folhadinho esta parte aqui que vocês estão a ver este triangulozinho não existia no vestido só que como ele é muito mas muito decotado eu precisei de fazer aqui esta pequena emenda e ele depois aqui na cintura ele aqui na parte do peito é assim justinho e da cintura para baixo ele cai e cai muito bem fica muito bem fica assim mesmo fluidinho sabem? lá está eu aqui no ângulo da câmera é impossível vos mostrar este vestido eu vou recorrer mesmo à foto e ao vídeo mas ele é muito muito bonito eu apertei um bocadinho de lado e fiz aquele bocado no peito porque era mesmo à descarada e vocês dizem assim ok mas ainda é que tu fostes buscar o bocado do peito já vos conto e então eu gosto muito dele fica mesmo muito bem é o tamanho certo não é demasiado curto não é demasiado transparente os acabamentos dele estão perfeitos este vestido para um casamento está espetacular para um casamento para um batizado para uma casinha mais especial está fantástico eu não sei quanto é que ele gostou eu posso pôr depois aqui os links para vocês verem ele não era nada nada caro e ele está perfeito o feixe é de boa qualidade não é daqueles feixos fatelas está mesmo muito bem confeccionado o vestido mas lá está e eu é que errei a pedir um tamanho acima do meu se não ele estava perfeito acreditem não veio uma única linha fora do sítio nada nada gostei mesmo muito agora a peça seguinte que eu vos vou mostrar e desculpa estar a olhar para lá mas é que eu tenho que recorrer à cama para os pôr foi o macacão e este macacão sim deu muito o que fazer porque aqui a pessoa encomendou um 4XL um 4XL é assim gente ele estava a nadar porque isto é um macacão que na parte de baixo é para simular uma ceia não sei se vocês conseguem ter percepção mas isto é um macacão que é para simular uma ceia o macacão veio perfeito não tinha uma única linha de fora não tinha nada nada a apontar este macacão o modelo dele é com bolsos mas como a minha tia teve que me apertar o macacão todo e este macacão foi mesmo uma obra de arte dela eu fiquei sem bolsos teve que ser é vida então ele tem um feixe atrás para abrir e ele também era extremamente decotado só que a minha tia cozeu-o aqui à frente para não ficar tão decotado e ficou tipo de trespasse aqui tem uns folhozinhos na manga e ele é mais ou menos 3 quartos depois chega à zona da cintura tem um género de um cinto que está desapertado ok e depois esta parte aqui é uns calções mas que parece uma saia e tinha bolsos deixou de ter então vocês vão ver pelo vídeo que ele não está mal de todo mas acreditem que isto foi um trabalho enorme minha tia desfez a parte do cinto a minha tia despassou o peito a minha tia cortou as penas que estava enorme enorme mesmo e este macacão fica muito giro no corpo e como vocês já devem estar a concluir foi do tecido que sobrou do macacão que eu pus o vestido porque coincidentemente sem querer eles são praticamente a mesma cor o meu vestido é um bocadinho mais escuro de nada que o macacão e portanto deu uma para a outra mas ele para o que ele estava e para o que ele está vocês não têm noção eu pensei que ia ser uma peça que eu ia ter que dar a alguém com muita pena minha e este macacão é muito giro agora para a meia estação com uns botinhos com uma meia a cor da pele para ir para a noite está top fiquei fresquinho e é bonito ao mesmo tempo a parte dos folhos dá-lhe uma graça e eu gostei muito dele é aquela peça completamente fora da minha zona de conforto tenho que admitir é completamente fora da minha zona de conforto no entanto acho que é uma peça muito boa para vocês terem para um jantar especial para vocês terem à noite assim para a meia estação para terminar e para completar o dinheiro eu encomendei um conjuntinho de pincéis os dois está muito bem feito está com o acabamento mesmo perfeito ele é da Napa e ainda tem um pormenor muito bom que eu gosto que é esta bolsinha por dentro que acho que é excelente para pôr por exemplo cotonetes ou aqueles pormenores mais minuciosos eu gostei bastante agora vou passar a mostrar-vos os pincéis o primeiro pincel que eu tenho para vos mostrar é este língua de gato eu inicialmente fiz assim e saíram muitos pelos dele mas vamos a ver ele agora já não está a sair mais nenhum teve assim alguns solos vamos a ver como é que ele se comporta ou não tenho este chanfrado duro ele é mesmo muito durinho eu acho que ele vai ser bom para debaixo da linha de água ou para fazer algum pormenor em mais detalhe no canto do olho acho que vai ser bom para esse efeito tenho este que eu sinceramente não sei para que é que serve é assim um bocado esquisito faço ideia para ele que isto servirá mas é de descobrir nem de pesquisar tenho este esfumar que é assim mais larguinho e é ligeiramente pontiagudo vai ser excelente eu acho que ele vai ser muito bom eu adoro esfumar assim tenho um esfumar mais gordinho e redondinho tenho este esfumar picudinho assim mais para detalhes mais para o côncavo para marcar o côncavo também gosto bastante dele gosto da densidade dele do pelo é macio tenho este também assim de esfumar mas é mais achatado ou para depositar sombra para o canto acho que vai ser bom tenho o de esfumar mas ainda mais pontiagudo e mais fininho tenho este esfumar super fininho super bicudo eu acho que ele vai ser muito bom por exemplo para depositar a sombra no côncavo fazer por exemplo um côncavo de crise ou assim para o cantinho do olho tenho um também assim que acho que até vai ser útil tenho outro de esfumar assim também bicudo mas um bocadinho para o chatado isto foi só de esfumar este língua de gato para depositar a sombra ele é super denso isto também vai resultar muito bem e por fim o típico da eyeliner que é um bocadinho mole para o meu gosto para a eyeliner portanto para a sobrancelha deve resultar e estes foram os artigos que eu escolhi das à full eu fui mais sincera com vocês a encomenda demorou cerca de um mês a chegar veio toda junta porque como eram peças não muito volumosas pôde vir tudo junto sem haver problemas na alfândega eu gostei mesmo de todos os acabamentos estavam perfeitos os pincéis são um é que trouxe algum defeito e portanto depois digam-me alguma coisa o que é que é que eu faça review ou primeiras impressões e é isto eu espero muito que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixem cá em baixo nos comentários nós vemos-nos no próximo vídeo um beijo um beijo que é muito grande para todos vocês e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma